E falando no agronegócio, a gente sabe que o clima afetou bastante a produtividade deste ano. O soja e o milho tiveram uma quebra grande na produção. A alternativa é a busca por tecnologia. As recentes viadas causaram muitos prejuízos no campo. No Paraná, a produção de milho safrinha estima-se uma colheita quase 20% abaixo do esperado. Mas há produtor que perdeu bem mais. O Francisco é um deles. Na região de Jussar, onde ele tem uma propriedade, ele calcula uma perda da metade da produção. A gente teve alguns intempérios com excesso de chuva na safra verão. E agora na safrinha nós tivemos geada nas partes mais baixas. Foi mais afetado e um pouco nas áreas mais altas. E por conta deste clima muitas vezes imprevisível e que afetou diretamente a produtividade de soja e milho no Paraná neste ano, os produtores têm utilizado cada vez mais estratégias para minimizar as perdas na hora da colheita. Como parte dessa estratégia, está presente a tecnologia. Uma parte passa por escolha de material, outra por muitas vezes escalonamento de plantio, não procurar concentrar o plantio tudo numa época só. É ter um solo bem corrigido, um solo com boa fertilidade, que com isso a planta, se ocorrer uma falta d'água ou mesmo uma geada, essa planta vai estar mais nutrida em função de um solo mais equilibrado. E nós pensamos que a próxima estratégia é plantar, escolher bem as variedades e plantar dentro da janela propícia para a produção de soja. Aproveitar a safra de verão para reverter um pouco esse prejuízo que a gente teve esse ano. E torcer para o clima colaborar. Lógico, sem clima não há produção. Mas acredito que depois desse ano o próximo clima será um pouco melhor, um pouco voltado mais para o lado seco do que para a umidade excessiva. Vamos agora ao giro pelos principais portais.